A investigação da Polícia Civil de Rio Negrinho revelou um esquema de cartel e pagamento de propina. Os crimes estariam relacionados ao serviço funerário da cidade. E segundo a polícia, as duas empresas que atuam no município seriam do mesmo dono. Além disso, vereadores recebiam benefícios para não cobrar do Executivo uma licitação para o setor. Vamos conferir a reportagem especial aqui na tela. Tudo começou com um recibo para entrega de cestas básicas denunciado anonimamente à polícia. O valor de R$ 800,00 pago por uma funerária da cidade era destinado a um vereador. Nós suspeitamos que pudesse ser alguma forma de propina e iniciamos investigações do inquérito. Procuramos ouvir testemunhas, conseguimos ali algumas pessoas que foram ouvidas como testemunhas sigilosas, até pelo receio de alguma retaliação. Com esses depoimentos, ficou claro que havia um esquema aqui na cidade, onde duas funerárias pertenciam ao mesmo grupo, eram as duas únicas. Não era feita a licitação para que fosse aberta a entrada de concorrência. De maneira disfarçada, eles simulavam que eram empresas diferentes. E um vereador que era beneficiário desse dinheiro, até um certo momento ele cobrou em tribuna que fosse regularizado o serviço funerário. Um dos vereadores citados na investigação é Cleomar José Nicoletti. E o segundo é Artêmio Correa, ambos do PMDB. Nessa sessão da Câmara de agosto de 2014, eles falam sobre a necessidade de abertura de uma licitação. Eu levantei justamente esse assunto sobre as funerárias. O que realmente está acontecendo na cidade é que tomaram conta e ninguém faz nada. Eu acho sim que o vereador falou muito bem, pedindo ao nosso vice-prefeito. Eu acho que isso não deveria nem deixar para o ano que vem, porque até o ano que vem muitas pessoas vão ser lesadas ainda. Estão sendo lesados pelo simples fato de não ter uma escolha de preço dentro da nossa cidade. Está fora da licitação, o contrato dele já venceu, então a própria prefeitura pode fazer, porque a vez que nós entrarmos na justiça, fica até chato. O problema, segundo os investigadores, é que depois que o pagamento das cestas básicas começou, a cobrança na tribuna silenciou. Corrê aparece ainda nesse vídeo se encontrando com o dono da funerária Rio Negrinho, Carlos Alfredo Franco Stefan Júnior. Durante algum tempo, eles conversam na loja de conveniência de um posto de combustível. E na sequência, cada um sai para um lado diferente. De acordo com o delegado, Artêmio recebia propinas com menos frequência. Agora, no Dia das Mães, inclusive, ele recebeu a doação de 600 rosas, as quais ele entregou na igreja do bairro dele, com um cartão de propaganda pessoal do vereador e uma mensagem de Dia das Mães. Ele mesmo falou que eventualmente recebia cadeira de roda, o caixão de brinde. Claro que isso, quando é feito de uma forma esporádica, ou feito de uma forma organizada no sentido de doação, pode não se caracterizar o crime de corrupção passiva. Mas da forma como era feito, e da forma como a gente apurou com testemunhas e tudo mais, ficou bem claro que isso era uma propina no sentido de comprar o silêncio da Câmara dos Vereadores, notadamente quanto a esses dois vereadores, que eram os que mais haviam cobrado anteriormente, para que não fosse feita a licitação, a concessão, enfim, o procedimento correto para a entrada de concorrência. O vereador e presidente da Câmara, Artêmio Correia, aceitou receber a nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista. Ele negou ter recebido qualquer tipo de propina, mas confessou ter se encontrado com o empresário. Segundo ele, o pedido partiu do dono das funerárias, que teria solicitado uma reunião com o prefeito para falar sobre as licitações. Essa reunião não aconteceu. Já Nicolete aceitou gravar com a nossa equipe, e confirmou o recebimento das cestas básicas, mas negou que fosse propina. O que houve, isso está nos autos, está livre para qualquer um ver, apenas um empresário desse ramo fazer alguma doação de cesta básica para a comunidade. A única coisa que o vereador fez, que fique bem claro, e isso é bom, é fazer a indicação de algumas famílias para que essas cestas básicas fossem doadas. Se o vereador Nicolete queria ser propina, era muito fácil como você estar aqui na minha sala hoje e me entregar o dinheiro aqui na minha mão, sem ninguém saber. O parlamentar chegou a ser releito, mas teve o mandato cassado pela justiça por responder por um crime de corrupção. Sobre o fato de não mais cobrar a abertura de uma licitação na Câmara, o vereador se explica. Correia Nicolete, o empresário de Curitiba, foram denunciados por corrupção passiva e ativa. Carlos também responde por formação de cartel e crime ambiental.